Música Kenin diz que as energias atuais que o planeta está experimentando são diretamente da mãe e do feminino divino. As energias são adequadas para o momento em que o planeta e a humanidade estão despertando. O despertar das massas está acontecendo, queridos. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Como você sabe, este é o plano divino. A mãe Deus tem trabalhado neste plano desde o nascimento deste belo planeta. O plano é que o planeta seja um campo de aprendizado para as almas que desejam experimentar a vida humana e as almas que desejam passar por este processo de aprendizado e treinamento. É o lugar mais desafiador e, no entanto, também é a experiência mais gratificante que uma alma poderia ter encarnado neste planeta. Nós, o divino, temos muito amor e apreço por Gaia. Ela sacrificou literalmente tudo o que pôde pelo planeta e pelas almas que estiveram neste planeta. Gaia é a mãe de todas as almas que vivem na Terra e as almas que estiveram no planeta. Ela é a alma mais generosa por aí. O divino tem grande admiração e apreço pelos sacrifícios que Gaia tem dado. E nós, o divino, estamos fazendo o possível para garantir que Gaia, ela mesma, possa voltar para casa. Agora, o planeta ancorou na quinta dimensão e Gaia oficialmente acendeu. Estamos tão aliviados no sentido de que tudo vai ficar bem. Gaia tem a oportunidade de voltar para casa agora. E a Mãe Terra está subindo bem. E agradecemos a Mãe, Deus, por todas essas conquistas. Foi ela quem tornou isso possível. Gaia tem muita admiração pelo Pai. E ela ouve o Pai. E isso torna muito mais fácil em termos da ascensão de Gaia e da próxima fase da ascensão, que é a restauração e a reconstrução da Mãe Terra. Falando sobre Mãe Terra, quero dar aos trabalhadores da luz uma atualização rápida e informar nossos trabalhadores sobre onde estamos com o processo de remapeamento da Mãe Terra e o que está por vir. O planeta Terra está passando por mais uma rodada de liberação. Você provavelmente pode ver e sentir o momento da liberação da Terra. É um momento bastante feroz. Gratidão, Deus, por termos trazido uma grande equipe de especialistas que estão trabalhando para garantir que a liberação do passado seja moderada, para que as almas do planeta possam ter uma condição de vida razoável. Apesar do fato de o planeta precisar de muito do desapego, ainda existem processos em andamento. Esses processos existem para garantir que a ascensão seja suave e bem-sucedida. Mãe Deus literalmente tem trabalhado nesses processos sem parar para garantir que eles estejam funcionando de acordo com o plano divino. Mãe Deus foi quem trouxe todos esses processos e procedimentos aqui e ela tem toda a experiência e recursos. E por isso que temos um passeio tão tranquilo desde a chegada dela. Apreciamos profundamente o que a Mãe Deus tem feito por Gaia e pelo Divino. Também esperamos ansiosamente o dia em que a Divina Mãe, encarnada, inicia a decisão no escritório do Governo Divino. E este dia está chegando, querido coração. Nós, do outro lado do véu, estamos nos preparando para o dia em que a Mãe Divina, encarnada, pode iniciar o seu mandato. E temos tudo para ela. A única coisa que resta é fazer, é esperar a Mãe Divina estar pronta. Ela tem autoridade divina para fazer o anúncio quando chegar a hora. É ela quem decide quando está pronta. E quando é a hora? Do ponto de vista do Divino, estamos prontos. A comunidade de nossos queridos Trabalhadores da Luz está praticamente pronta. Claro, sempre existem algumas almas recém-despertadas, que estão no caminho por um tempo. E elas podem não estar prontas para o momento. E este é um design. E isto é totalmente esperado. E por isso que o Divino continuará tendo as fontes de luz nas próximas décadas. Estamos totalmente de acordo com o processo que essas almas recém-despertadas fizeram. E o Divino continuará a guiá-las. A conclusão é que esse momento do processo de ascensão é perfeito. Nós, o Divino, estamos prontos para começar a próxima fase. Queremos que os nossos Trabalhadores da Luz sejam notados e estejam prontos. Saiba que o anúncio final deve vir da Mãe Divina. Ela é o único ser que tem autoridade para decidir quando é a hora certa e quando fará o anúncio. Nós, o Divino, temos muita admiração e apreço pela Mãe Deus. E queremos ajudar a Mãe Divina da maneira que Ela quiser que ajudemos. E sempre queremos estar ao lado e ajudar. Nós somos o Feminino Divino e amamos a Mãe Divina. Ela é a alma mais amada do mundo. É a alma mais capaz do planeta. Sabemos que Ela está aqui e queremos que Ela saiba que nós, o Divino Feminino, a ama. Ela tem todos os recursos que trazemos para o planeta. E Ela tem todo o apoio amoroso. Ela está, de fato, tendo tudo o que precisa. E é para isso que trabalhamos. Estamos aqui para garantir que o caminho da Mãe Divina seja a mais fácil possível. Fazemos o que podemos para alcançar nosso objetivo. Nós somos os maiores fãs da Mãe Deus. E nós a amamos muito. Eu sou Canin. Eu te amo, querido coração. Feliz equinócio da primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte de 2019. Assim é. Canalizado por Linda Lee. Compartilhado com muito amor por Michele Vernier. Gratidão por assistir a este vídeo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. E se você quiser participar da Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Gratidão, queridos. Desejamos muito amor, muita paz, muita luz. Bênçãos para a sua vida e de seus amados. Bênçãos para a sua vida. Bênçãos para a sua vida.